O padre Geraldo de Oliveira pediu ao sacristão que fechasse as portas e ficou sozinho na igreja. Padre Geraldo deixou uma carta de quatro páginas assinada com a data de 1º de fevereiro de 2022, na qual expõe divergências com dois padres da paróquia. Ao lado do corpo foi encontrada também uma bolsa com uma corda. O sacristão contou à polícia que o padre havia pedido para ele deixar a porta de acesso à escadaria da torre da igreja aberta. Mas a solicitação não foi atendida. Tão logo a notícia da morte se espalhou, dezenas de pessoas se concentraram ao redor da matriz. A área foi isolada pela polícia militar até a chegada dos peritos. O corpo foi encaminhado na madrugada desta quarta-feira, dia 2, para o Instituto de Medicina Legal em Recife. Padre Geraldo era natural de Carubaru e religioso há cinco décadas, comemoradas no último dia 2 de janeiro. Há 27 anos ele morava em Surubim. Antes foi paroco das cidades de Agrecina e São Caetano. Também foi professor de filosofia da extinta faculdade fafica em Caruaru. Uma das marcas da atuação do padre Geraldo era o trabalho social. Ele construiu 78 casas em Surubim e outras 20 em Nazaré da Mata para as famílias carentes. Realizava também de forma permanente campanhas para doação de cestas básicas, colchões e roupas. Nessas ações filantrópicas, contava com a colaboração de amigos que residem também na Alemanha, país que visitava regularmente. Devoto de padre Cícero, criou a Missa dos Romeiros em Surubim e na vizinha cidade de João Alfredo. Na carta de despedida, padre Geraldo manifestou o desejo de ser sepultado em Surubim. Mas a família, nem a diocese de Nazaré até agora, não divulgaram informações em relação a velório e sepultamento de Surubim César Nascimento.